Hello, morecos! Tudo, tudo, tudo bom? Gente, seguinte, o babado vai ser poste aqui hoje nesse canal. O babado é certo! Teremos um convidado, uma convidada ilustre, que é o quê? A roleta misteriosa, entendeu? Temos aqui uma roleta misteriosa hoje no canal. E é o seguinte, essa roleta vai decidir como eu vou tirar minhas fotos. Então vai ter uma rodada de onde eu vou tirar e outra rodada de que acessório eu vou usar. E assim, vai ter opções boas e vai ter opções ruins. Então vai ser na sorte como é que vai ser essa foto. Eu não faço nem ideia, porque pode ser que dê umas misturas assim muito loucas, que eu nunca faria na minha vida. Mas é de tudo, já me segue lá no Instagram, que é mamabenevídeo. E comenta na minha última foto, hashtag videoyoutube, que é o vou curtir seu comentário e conhecer o seu perfil. E você aproveita e acompanha as fotinhas Tumblr, os stories. Não deixa de me seguir lá. E deixa eu mostrar pra vocês o que tem nessa roleta. Assim, vão ser duas rodadas, como eu falei pra vocês, do local e outra rodada do acessório. Eu fiz ela toda junto com a minha mãe. E aí aqui, assim, temos os post-its, né? Porque vão ser duas rodadas, então é só uma roleta, a gente vai tirando e colocando os post-its. E aí nos post-its, o que é que tem? Vocês percebem que o estoque de rosa acabou, aí eu fui pro verde, né? Mas tudo bem. Ó, a gente tem as opções. Espelho do quarto, sala, varanda, máquina de lavar. Meu Deus, como é que eu vou tirar uma foto da máquina de lavar? Pelo amor de Deus, isso aí vai saber difícil. Tijolinho, que é essa parede aqui. Espelho da sala, cozinha, escritório. E assim, o escritório tá uma bagunça. Tá tipo assim, é o quarto da bagunça. Então vai ser muito difícil tirar foto lá se der no escritório. Mas a gente vai fazer primeiro a rodada dos locais e depois a gente vai pros acessórios. Então vamos lá para o primeiro sorteio. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like maroto, tá bom? Pra continuar sendo esse mesmo. Vamos para a primeira rodada, eu tô um pouco ansiosa pra você sair essa, mas vamos lá. Ai meu Deus, como é que a gente faz a rola? Roda, roda. Máquina de lavar. Máquina de lavar. Meu Deus, logo de primeira deu máquina de lavar, ó. Tô aqui no branquinho. Meu Deus do céu, como é que vai ser essa foto da máquina de lavar, pelo amor de Deus. Mas agora a gente vai mudar a roleta em 3, 2, 1, pra ver o acessório. Gente, agora vamos para a rodada dos acessórios. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho o que é que a gente tem, ó. Temos luzes, que são essas luzinhas aqui, ó. Tem boné. Luzes e boné são dos melhores. Aí começa peruca. Aquela peruca vermelha ridícula que eu tenho. Se sair peruca, não vai ter nada que salvar essa foto, porque a peruca é muito feia. Chapéu de palha. Garrafa. E eu não vou escolher uma garrafa bonitinha, eu quero escolher uma bem feia mesmo. Aí tem aqui, ó, o notebook, girassol, princesa, cachorra e pronto. Então a gente vai escolher o nosso primeiro acessório. Vamos lá rodar esse negócio. Olha o que você desfazeu, bicho. Princesa! Primeiro manchete a cachorra. Gente, seguinte, pra combinar com a Fox vai ser máquina de lavar junto com a cachorra. Bem casa, assim, eu coloquei esse topinho da Calvin Klein. Eu tô vestindo boa palada, mas tudo bem. E coloquei uma calça de moletom, aí eu quero fazer uma coisa bem espojada em casa. Eu acho que essa foto a gente vai conseguir deixar ela Tumblr. Então vamos tentar, vamos ver o que vai dar, se a roleta nos ajudou ou não. Mas se esse vídeo tiver 5 mil likes, eu posso voltar com a edição 2 desse vídeo da roleta de fotos, tá bom? E aí eu posso fazer fotos fora de casa, que hoje o foco vai ser só dentro de casa. Então dá muito, 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 muito like. Manda pras amigas pra gente bater 5 mil likes, que é bem facinho, bem rápido. E aí eu volto com a parte 2, a gente fazendo na rua e tal, e vários cantos legais, tá bom? E agora sim, vamos para a primeira fotinha. Gente, essa é a máquina de lavar. Eu acho que minha máquina de lavar ajuda, ela é bem Tumblr. Acho que é bom só a gente virar ela um pouquinho pra cá, porque aqui não tem muito espaço pra tirar foto. Então eu vou tentar virar ela um pouquinho pra cá, pra gente ver a foto do Tumblr, com a máquina de lavar em uma cachorra, né? Quem nunca ia imaginar uma foto dessa? Segunda foto, vamos ver aonde vamos tirar. Vamos lá. Eu tenho esse nome. Uhul! Vamos lá. Meu Deus, mas a gente disse que fez a roleta, e agora? Eu não fiz a roleta direito, meu pai. Vamos voltar que a gente volta já, tá? Aonde? Problemas técnicos resolvidos. Agora sim a gente vai saber onde vamos tirar a segunda foto. Vamos lá. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E deu cozinha, olha só. Ai meu Deus de... Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Como não fazer uma roleta? Vamos lá agora escolher o nosso segundo acessório, ver o que a roleta misteriosa. Vai escolher. Vamos lá. Eu acho que deu no meio, é. Então vamos rodar de novo, é. De novo. No meio de novo. Meu Deus, descendo até da chica. Vamos lá. Ah, agora... Meu Deus, chapéu de palha. Meu Deus, chapéu de palha. Tudo bom? Tudo bom? Gente, pela misericórdia do Senhor. Eu acho que... Eu acho que ninguém... Ninguém tirou foto e puxou o pé de palha e não conseguiu. Eu acho que essa foto vai para a estrava, pelo amor de Deus. Eu acho que essa não vai ter salvação hoje. Eu acho que essa foto... Não vai ter efeito filme, foto e foto do mundo que der jeito. Mas a gente vai precisar aqui fazer o melhor possível. Vamos tentar. Tô vestindo muito jeito. Vamos dançar. Gente, eu fiz o melhor que eu pude, eu acho, nesse ângulo aqui, ó. Da minha mesinha e tal, de centro. Mas me digam o que vocês estão achando. E me contem qual tá a cena preferida de vocês. Porque essa foi tenso. Mas agora vocês vão conferir o recitado. E vamos para a próxima. Terceira foto. Vamos escolher o local novamente. Tô com medo de quebrar. Peraí que eu tô com medo de quebrar. Não vou bem direito. Então vou colocar. Foi na sala de novo. Ó, deu na sala de novo fazer a terceira foto na sala. Próximo acessório. Vamos lá. Ver o que essa roleta do interior não vai escolher. Princesa de novo. Vou rodar mais uma vez, porque a princesa já foi. Eu vou usar. Foi mais no boné ou nas luzes será, mãe? Ó. Boné. Foi boné, né? Boné. Eee. Todo mundo viu um acessório bom agora. Vamos tirar a patinha com o boné. Ah, meu anjo. Agora sim. Agora a roleta foi boazinha comigo. Coloquei o mesmo look da outra foto. Para aproveitar, né? Porque eu acho que aquela foto nova consegui ir para postar no Instagram. Tá bom. Porque tá muito pesado. Mas me contem aqui se vocês acham se eu consegui fazer, tipo, o melhor. Porque realmente foi difícil na minha cozinha. Com o chapéu espalho, gente. Muito aleatório. Mas agora a gente vai fazer na sala com o boné. Que eu acho que vai ser a mais fácil de todas. E eu quero ficar com uma fotinha bem Tumblr. Então vamos tentar. Quarta e última foto. Vamos escolher agora. Na verdade, a roleta misteriosa vai escolher o local da última foto. Vamos lá. Mais, mais, mais. Vamos lá. Vamos lá. Espelho da sala. Vamos fazer a fotinha no espelho da sala. Vamos agora para o último acessório e última foto. Vamos lá. Seja uma coisa boa, por favor. Chapéu de palha de novo. Não vou rodar de novo. Vai escolher uma coisa que ainda não foi. Garrafa. Deu em garrafa. Vamos tirar a fotinha então com a garrafa. Última foto. Eu vou com esse lookzinho mesmo. E aí eu só coloquei esse cintinho. O quarto já está uma zona? Já está uma zona. E aí eu vou tirar no espelho lá da sala. Só que assim, o problema do espelho lá da sala. É que ele tem um corte no meio. Vocês vão ver. Então não sei como é que eu vou fazer para pegar um ângulo. Porque eu sempre tiro foto no espelho do meu quarto, né? Mas da sala eu nunca tiro. Então vai ser um desafio também. Mas vai dar certo. Pelo menos o acessório vai ser uma garrafa. Eu vou já escolher a garrafa. E vai dar certo essa foto. A última em nome de Jesus. E gente, o legal desse desafio é que às vezes você está sem criatividade e tal. Faz esse desafio e você consegue tirar fotos novas que você nem estava pensando. Tipo a que eu tirei no sofá, que eu tirei na máquina de lavar. Eu não queria nem me imaginar. E aí, roletinha maravilhosa da criatividade me ajudou. Às vezes dá umas coisas ruins. Às vezes dá umas coisas ruins. Mas eu acho que ajudou demais em questão de criatividade quando você está sem ideia. Achei maravilhoso. Então teste em casa essa roleta para fazer fotos, tá bom? Pronto, gente. Já expulsei todo mundo da sala. O povo do meu pai estava ali, ó. Assistindo TV. Eu expulsei ele para fazer uma foto. Que estava aparecendo no fundo do meu espelho. Mas enfim, ó. É esse espelho aqui que eu falei para vocês que tem essa divisória aqui no meio, sabe? E aí eu vou fazer alguma coisa. E testar alguns ângulos para ver como é que eu consigo não aparecer esse corte do espelho. Entendeu? E essa foto eu vou fazer sozinha, né? Porque é de espelho. Então eu não vou precisar de ajuda de mamis. E eu vou fazer de celular e vou mostrando para vocês. Vamos lá. Tudo bom? Eu estava esquecendo o acessório e a garrafa. Espera aí que eu vou pegar. Só um minuto. Peguei uma garrafa. Porque como eu falei para vocês, eu não ia pegar uma garrafinha também. Porque aí ia ser muito fácil. Então eu peguei uma garrafa de água. No mesmo normal, eu vou tentar fazer uma foto com ela um pouco escondida. Mas a foto vai ter que ser com ela. Então vamos lá. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito, 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 muito like para eu trazer mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo e até a próxima.